Oi amores, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje é um tipo de vídeo que vocês amam muito, que são pecinhas da Shein. Nós como parceiros do site da Shein, temos cupom de desconto que é Espaço de Ferrari. Então, qualquer compra que você fizer, ou seja, independente da quantidade de peças, independente do país que você está, você tem direito a 15% de desconto se você aplicar o nosso cupom antes do pagamento. Você coloca lá no cantinho ali de cupom de desconto, você escreve Espaço Ju Ferrari, sem o cedilha, Spaco Ju Ferrari, e aí você já consegue os 15%. Então, a Shein, ela me enviou peças e eu vou dividir pra vocês em dois vídeos, então eu vou mostrar cinco peças agora e cinco peças depois. E vocês vão colocar aqui embaixo qual a peça que você mais gostou, qual que você compraria, qual você não compraria. Vai me contando aqui, vamos interagindo nesse vídeo enquanto ele vai acontecendo. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, de se inspirar em alguns looks, de ver como que é certas peças, você pode compartilhar esse vídeo que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. E pra gente começar esse vídeo, eu já vou começar mostrando uma calça jeans. Eu sou bem suspeita em falar porque eu sou muito fã dos jeans da Shein. Porém, essa aqui eu já provei e eu vi que não ficou muito boa em mim, mas não é porque a calça é ruim, é porque ela é cintura baixa e eu não tinha me atentado nesse detalhe. Eu não uso calça cintura baixa. Eu fechei o botão pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Eu pedi no tamanho XXL, eu imagino que deve ser aí o número 44, talvez, tá? Ela tem uma lavagem um pouco mais clara. Ela não é aquela calça de boca bem larga. Ela é uma calça mais tradicional, como vocês podem ver. Ó, não fica aquela calça hiper comprida. Na verdade, o modelo dela é pra ficar um pouco mais curto. É que como eu sou baixinha, acaba aqui não ficando tão curta. Mas olha só, aí no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar cada peça. Aí eu aproveitei e pedi esta blusa pink, que eu acho assim, gente, que ela tem um tecido tão levinho, tão gostoso. Ele lembra um cetim, mas é uma peça, assim, com mais qualidade, sabe? Esse aqui, ele lembra o toque do cetim até a aparência, mas o cetim de qualidade. Eu pedi no tamanho L. O material, pra gente ser mais, assim, exata, desse aqui, ele é 95% poliéster e 5% elastano. O elastano dá uma pequena esticada, realmente, 5%, dá pra se dizer que dá uma esticadinha assim. Gente, é muito gostoso, vocês não têm ideia. Eu acho que, assim, eu vou me apaixonar por essa blusinha aqui. A única coisa que eu, pra mim, Juliana, acho que deveria ter era, assim, ou essa costura, que geralmente eles fazem pra baixo do ombro, na minha opinião, essa costura deveria ser no ombro, pra dar uma pequena estruturada no ombro, principalmente nós que temos o ombro mais, assim, caidinho. Ou, uma pequena ombreira, uma ombreira, assim, mais fininha. Talvez, inclusive, eu não sei se é possível, se você é costureira, me conta aqui, porque minha costureira tá viajando e quando ela voltar, vou perguntar pra ela. Se é possível a gente colocar uma pequena ombreira aqui? Não sei. Me conta aqui nos comentários, me deixe saber. Uma outra peça, também, que eu fiquei apaixonada, foi essa blusinha aqui, de oncinha, gente, Animal Print. Eu achei que ficou bem legal, assim, o estilo dela. Eu pedi no tamanho M, porque ela é um modelo grande, então, eu achei que se eu pedisse a G ia ficar grande demais. Então, eu pedi a M, o tecido dela mostra aqui pra mim, na etiqueta, que ele é 100% poliéster. Então, é meio que, assim, quando vem escrito na etiqueta 100% poliéster, é um tecido sem definição, né? Pra mim, no meu ponto de vista. Porque, é, cada tecido que a gente pega na mão, tem um sentido no toque, né? Mas, ele mostra que é 100% poliéster, então, assim, a gente fica um pouco confuso. Tem umas pensas aqui, ó, e ele tem esse decote aqui e a emarra aqui. A manguinha dele é mais bufante e tem esta palinha aqui na manga. Eu acho que eu vou gostar, gente. Eu não tinha nada, assim, Animal Print, então, eu acho que eu vou gostar. Assim, eu espero, claro. Peguei também esse conjunto. Vocês, toda vez que eu apareço no Instagram com um conjunto, vocês me perguntam da onde é e que é o link, enfim. Eu, agora, coloquei no meu Instagram, lá na bio do meu Instagram, tem um link. E esse link vai direcionar vocês pros sites que eu gosto de comprar as coisas. Inclusive, eu coloquei o site da Amazon que eu uso, mas é daqui dos Estados Unidos. Eu vou criar uma conta no Amazon do Brasil pra poder ver se eu acho as mesmas peças e colocar o link pra vocês. E eu estou tentando colocar, gente, no site da Shein. Eu vou mandar um e-mail pra eles perguntando se há possibilidade da gente compartilhar com os amigos o link da nossa lista de favoritos. Porque, às vezes, eu tô no Stories com um conjunto, por exemplo, que eu não gravei vídeo, que eu não foquei nele por ele ser simples. E vocês me perguntam o link. Mas, muitas vezes, a gente não tem o link da peça porque é uma peça muito antiga. Então, eu quero ver se há essa possibilidade. Inclusive, se você conhece aí de site, conhece de plataformas e de links. Se você souber, me conta. Porque eu já tentei fazer a mesma coisa que eu faço com o site da Amazon. Eu já tentei fazer com o site da Shein e não consegui. Pra colocar os links. Porque aí, é só vocês irem lá no link da minha bio que vocês vão abrir os lugares que eu compro e os links das peças que geralmente eu mostro pra vocês. Enfim, eu só queria falar isso pra vocês porque é um assunto bem interessante. E aí, sempre que eu apareço com um conjunto, vocês me perguntam de onde é o conjunto. Inclusive, tem um marrom também que não tá mais disponível na Shein e vocês sempre estão perguntando. Aí, eu peguei esse conjunto aqui e eu super amei. Lembrando que os conjuntos eu sempre peço um número maior do que o meu, eu. Porque eu gosto que fique largo. Porém, esse aqui acabou que ficando largo demais. Então, a minha costureira vai precisar fazer alguns ajustes nele, além da barra, tá? Inclusive, eu já pedi o preto dele, mas eu não sabia que ia ficar largo. Então, eu pedi no mesmo tamanho pra ter que fazer ajuste. Eu amei ele. O tecido dele, ó, eu vou pôr bem pertinho da câmera. Olha só, como é bonito o tecido dele. O tecido, a cor, tudo, tudo, tudo. Eu pedi no 1XL. Geralmente, esse tipo de conjunto, meu número seria 0XL, que é o XXL. Mas eu pedi 1XL com medo de ficar marcando o meu popô. Aí, ficou largo demais. Então, teria pra mim que ser o meu tamanho ideal. Porque a forma dele já é grande. Então, você não precisa pedir um número maior, tá? Aí, é essa calça. E vem também esse cropped, que também ficou grande, né? Porque um XL cropped fica bem grandão. E aí, é assim, ó, a blusinha dele. Super gostei. De verdade, amei. E pra mim, também, conjunto na chinha. Outra coisa que eu acho que vale a pena. E por último, eu pedi esse sapato aqui. Na verdade, esse mule que eu achei a coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha os detalhes. Olha os detalhes desse mule. Eu achei ele muito, muito perfeito, gente. Já usei. Tá até com sinalzinho de usado. E eu super gostei. Olha esse detalhe que ele tem aqui, ó. Muito bonito. Eu confesso pra vocês que sapato também é uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena na Shein. Então, agora, bora ver como que vai ficar esses looks. Olha só, amores. Essa calça aqui. Ela é bem bonita. Eu gostei bastante, assim, na questão de como fica no corpo. Achei ela super legal. A única coisa, assim, que fez com que, pra mim, seria um tipo de calça que eu não usasse, é porque ela é cintura baixa. O meu bigo, ele tá aqui, ó. Então, esse estilo de calça cintura baixa não é um estilo de calça que me agrada. Eu gosto de cintura mais alta, porque eu acho mais chique e pro meu corpo fica melhor. Aí, eu coloquei essa blusinha. Eu gostei muito, muito dessa blusinha. Como eu já falei anteriormente, gostei do toque dela. É muito macio, é muito suave e dá um estilo, assim, de mulher mais elegante. A única coisa que eu gostaria é que ela fosse um pouco mais estruturada aqui no ombro. Vou tentar dar um jeitinho pra que isso aconteça. E é isso, gente. Super amei. Se essa calça aqui, ela fosse cintura mais alta, eu com certeza iria falar, assim, ó. A melhor calça da vida. Teria que ter ficado um pouco mais curta. Eu já falei isso também antes, mas como eu sou baixinha, ela ficou um pouco mais comprida. Eu aprovo as duas peças. Só a observação é na calça que eu gostaria que ela fosse cintura mais alta. Me conta aí o que você achou. Voltando, e dessa vez, esse mule lindo. Gente, que mule maravilhoso. Eu super amei, super gostei. Achei que ele ficou bem chique. Serviu certinho no meu pé. É bem confortável. Gostei demais. Super indico. Gente, ó, ele é lindo. Ainda mais essa cor aqui, ó. Gostei muito. Indico pra vocês, viu? Já quero um preto e um bege. Você é dessas também, que quando gosta, já quer todas as cores? E também trouxe pra vocês esta blusinha de oncinha. Achei super charmosa. Ela tem um pouco mais de estrutura aqui na parte do ombro, dá pra ver. Porque a manga dela é mais bufante. Dá pra ver também aqui pela parte do punho, como ela é mais enrugadinha onde tem o punho. Porque ela é mais bufante. Confesso que eu tô saindo bastante da minha zona de conforto. Mas essa blusinha, por exemplo, eu coloquei com essa calça jeans porque eu já estava com ela. Mas eu usaria ou com uma calça preta ou com uma calça beige. Mas eu acho que a preta ainda ia ficar mais bonita por conta dos detalhes pretos da blusa. Eu achei ela muito bonita. Me conta o que você achou. E deixa saber aqui nos comentários se você gostou dessas peças. E já, assim, vai me contando qual você compraria, qual você não compraria, se você tá gostando. Então, simbora pra próxima peça. Então, agora, vamos pra última peça, que é esse conjunto. Que eu confesso pra vocês que eu amei ele, mesmo ele tendo ficado grande. Eu, geralmente, quando eu vou pegar conjunto, eu gosto de pegar um tamanho bem maior pra ficar à vontade. Sabe, pra ficar à vontade? Só que esse aqui, o modelo dele, ó, é bem grande. E aí, eu pedi o 1XL. Eu uso XL ou 0XL. Eu pedi o 1XL porque eu achei, gente, que ia ficar mais confortável. Enfim. Esse, eu gostei dele. Não sei se eu vou pedir pra minha costureira arrumar aqui a parte de cima, aqui assim, ó. Pra ele ficar melhor. Porque se ela conseguir arrumar aqui, em cima, pelo menos nessa parte da frente, e melhorar aqui o comprimento. Eu acho que eu fico com ele, mesmo que a blusa tenha ficado grande também, ó. A blusa também ficou grande, ó. E você, o que você achou dele? Conta pra mim. Top pra ficar em casa no friozinho? O que você acha? Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado das peças. As peças que você gostou, que você não gostou, que você compraria ou não, coloca aqui nos comentários, me deixa saber. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha pra ela ver também. E também não esquece do cupom de desconto que você tem direito lá no site, se você é meu seguidor. É só no final da compra você colocar espaço Ju Ferrari. E aí você ter direito ao seu desconto. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo, que terá parte 2. Fui! Um grande beijo no seu coração.